E aí pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais um vídeo aqui do Vida de Advogado e no vídeo de hoje eu vou falar das nossas lives que estão sendo um sucesso no nosso canal do Instagram mas antes, enquanto você assiste a nossa vinheta já dá um like nesse vídeo e volta para você ouvir um pouquinho que eu tenho para falar sobre isso Pois bem pessoal, nossas lives estão sendo um sucesso nossas lives acontecem toda quarta-feira às 19h da noite e eu também talvez comece a fazer de sexta-feira mas ainda não é certeza mas eu queria passar para vocês que na nossa próxima quarta-feira vai ter uma live assim fora do padrão vai ser uma live com a Tata no Digital o canal dela chama Tata no Digital e ela também tem um outro canal que chama Laura Malcriada então ela se considera como eu um advogado fora do padrão essa live vai ser no mínimo engraçada porque, enfim, eu não vou ficar falando, é surpresa então não percam essa live que vai ser no dia 9 de fevereiro às 7h da noite e no dia 16 de fevereiro eu vou ter uma live com a doutora Sibeli e a gente vai falar de um assunto muito bacana que é sobre os acidentes que ocorrem em rodovias e de quem é a responsabilidade danos materiais, danos morais quem tem que pagar, como que prova o que acontece se tem um cavalo na pista e eu sofro um acidente por causa desse cavalo foi atropelado na pista o que acontece de quem é a responsabilidade então não perca essa live dia 16 de fevereiro às 19h a doutora Sibeli já trabalhou inclusive para empresas de rodovias entende muito do assunto então não perca depois no dia 23 uma live que é depois do exame da OAB que é no dia 20 a gente vai fazer uma live eu e mais 3 ou 2 estudantes que a gente vai falar assim passei na OAB e agora? então essas pessoas que participarão da live uma delas é o Vinícius ele passou na OAB recentemente o outro também passou na OAB recentemente então vai ser sobre isso passei na OAB e agora? vai ser muito bacana depois em março já estou aqui com quase todas todos os dias preenchidos vai ter uma live no dia 2 de março vai ser uma live com mais 3 advogadas e a gente vai falar de assuntos diversos tipo família, LGPD, direito digital, marketing enfim, assuntos diversos depois no dia 9 de março vai ter uma live muito legal que a gente vai falar dos investimentos e da importância dos investimentos para advogados vai ser com o Fabiano que trabalha com investimentos no dia 16 de março vai ter uma live com a Paula Leite que a gente vai falar sobre autossabotagem principalmente para advogados perfeccionistas como eu e outros assuntos bem bacanas e depois as outras lives eu conto depois porque está longe mas não percam nossas lives estão sendo um sucesso e eu espero vocês toda quarta-feira às 19h lá no nosso canal do Instagram que eu vou deixar aqui embaixo tá bom? um grande abraço e até o nosso próximo vídeo tchau, tchau Tchau, tchau tchau